oi gente que é bicho e não muito antes a mais um vídeo bom galera dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um bebê responde aqui no canal e dessa vez eu tô aqui com a galera do encontro de inscritos do rio e cada um vai fazer uma pergunta eu vou repetir pra vocês escutarem bem porque eu vi que no outro foi difícil de ouvir mas aí eu vou responder as perguntas tranquilo que eu quero fazer a primeira vez total total é meu amigo né pô chegou lá na você é o nome bibi foi inspirado em bianca ele perguntou se meu nome bibi foi inspirado em bianca é que na verdade minha família sempre me chamou de bebê aí precisava de um apelido eu falei putz cara que apelido vai bebê vai eu conheci ele perguntou onde que eu tô com ela ela perguntou quando aonde que eu conheci o total conheci o total quando meu canal foi deletado aí ele encontrou lá pelo vídeo ter pego muita viu ele encontrou a gente começou a gravar uma série junta e foi a verdade ela perguntou onde está a série pulando sem parar então eu vou deixar assim é porque assim o meu laptop ele é um laptop vizinho então é muito difícil editar uma série bem editada aí eu já procurei várias pessoas para editar mas é muito complicado de mandar o vídeo para pessoa e voltar para mim e tal aí eu tenho que pegar um dia que eu esteja tipo muito livre para editar um episódio se não é ficar muito complicado e vamos passar dois por dias aí e aí vai ver aí vai ver o que eu vou fazer ele perguntou o meu mini game favorito meu mini game favorito é skywars e batalha das torres não não mas aquele que você chegou no rio que eu cheguei no residente a gente viu a música aí depois de muito tempo eu fiz uma live ele começou a ver a live eu fiquei tipo eu não conseguia falar eu não tenho a live comecei a chorar nossa foi doido aí o luiz me seguiu no twitter com o eu não sei com o luiz depois eu mandei snapchat com o residente ele me adicionou no skype aí foi você tem namorado você tem namorado não eu tenho namorado ele perguntou qual foi o nome da primeira série do canal foi hora de aventura que eu fiz com o total vai vai ter mais aquele mapa vai vai ter mais mapa de parkour você é como você teve a ideia da série aventura sem fim eu tava dando uma olhada em canal gringo tal aí eu vi que eles faziam várias modpacks e tal eu falei ah vou fazer junto com o total que vai ser legal aí foi ela perguntou se eu pudesse se eu entraria na dr é meu maior sonho você é como eu tive a idéia de criar outro canal quando ele está no outro no mesmo dia que deletou falei assim eu não vou parar por causa de um simples de uma coisa porque nossa tem muito muito bolada mas aí eu criei o outro no mesmo dia foi eu também queria não sei perguntou como que eu sou tão boa no pvp aprendeu comigo ah eu acho que eu sou tão boa no pvp e tal mas é só treinando né é só treinando como seus pais me daram para criar um canal e criar um canal ah quer que eu responda meu pai eu sempre tive uma regra na minha casa computador só de noite aí o que eu fazia eu chegava na escola estudava de tarde e aí só de noite que eu podia tocar no computador aí assim eu só posso tocar no computador de tarde quando eu vou ocupar um vídeo ou coisa parecida mas não sei meu facebook eu não uso mais o facebook eu só uso para fazer os eventos peraí peraí minha cor favorita é vermelho o adiagulha ok a coelha o total conheceu a coelha aí o total apresentou a coelha e aí a gente começou a conversar e tal como foi a sua reação que você fez no primeiro vídeo? meu primeiro vídeo foi tens não foi legal não lá atrás mas eu fiquei muito animada o moço novo você joga logo logo? não eu já tentei jogar logo mas não dá não eu não consigo você você que alguém tem medo eu tenho medo eu vou jogar eu vou jogar gravar um vídeo com um jogo de terror com a minha mãe sim é legal o meu skype eu não posso passar porque eu só uso para gravar aí é complicado meu ídolo favorito é o Rezende qual que é a outra pergunta? qual que é a outra pergunta? qual é a outra pergunta? qual é a outra pergunta? eu comecei a gravar porque eu via vídeos de outras pessoas aí eu falei vamos começar a fazer isso aí o filho deu certo aí eu vi só foto no twitter aí ó qual foi o seu primeiro vídeo da DR? o primeiro vídeo sobre a DR primeiro vídeo da DR é que quando eu comecei a assistir o Rezende não tinha DR ainda mas o primeiro vídeo do Rezende foi um review do kit não sei qual kit que foi mas foi um review de kit vai ter mais bingo bingo vai? vai ter mais bingo vocês querem mais bingo? sim beleza vai ter mais bingo bolacha é bolacha como você teve a ideia de criar a série bingo? bingo? a gente tava pensando em uma série sem ser de pvp ela falou putz, Minecraft sem pvp não dava muito certo aí a gente falou vamos fazer um treco de pegar os itens e fazer foi indo cada um deu uma ideia a prova de tudo? é verdade ele fez uma série parecida só que foi com um item só né cada episódio é um item lá ninguém perguntou ainda o edu ah é porque ele é muito ocupado ele posta 4 vídeos por dia eu posto 2 mas que aquele vídeo que você falou que você ficou com o timon e você ia chamar ele e eu ia matar ele o edu arregou quem não fez pergunta ainda então vai só quem não fez pergunta ainda você como? como foi isso? Minecraft foi o gag que me apresentou joguinho no celular aí eu falei putz que jogo chato aí depois eu comecei a jogar, jogar, jogar gostei pra caramba aí eu descobri que tinha pro computador aí foi indo ó agradeço ao lugar então então eu tô atrás de uma loja fazer parceria porque eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar um computador muito legal e eu não quero comprar um computador mais ou menos eu quero comprar um computador legal aí eu tô pesquisando ainda aqui ela vai lá quem? quem? você batalha das tores putz batalha das tores ali ó mais alto ela perguntou se eu ligo pros haters eu já liguei muito pra haters as vezes eu choro com a gente é uma coisa tão babaca mas eu choro é bolacha mesmo porque eu tô de Manaus eu só falo bolacha mas eu não ligo mais a gente tem que saber pro rio é biscoito ou bolacha? Biscoito é biscoito é bolacha você vai trazer uma parte feliz boa vocês gostam do pvp no mb? sim você? se você tivesse que comer tomate ou goiaba qual você tem que comer? boa pergunta boa pergunta ela ama os dois eu acho que é tomate goiaba ela goiaba não dá ela não pode sentir nem o cheiro nada tipo molho de tomate ketchup mas goiaba não dá nada de goiaba é você ouviu isso? ele perguntou porque você é easy o total é easy não é? é eu não sei o que é isso mas o que é easy? é fácil demais é um lixo gente o total morreu por esqueleto o total morreu por esqueleto o total morreu por esqueleto espera você morreu? quem não perguntou? o gag nem assiste meus vídeos sacolagem eu não sei como você quer ser um tanto eu acho que assim se não fosse com a ajuda do resenha e do morado MUITO só que assim eu acho que todo mundo que se esforça um dia dá certo entendeu? por exemplo cadê? moço noob eu não conhecia o canal dele aí foi lá e comentou no meu vídeo e eu fui lá e conheci aí eu vi que o canal é bom pra caramba aí eu falei pô vou me inscrever então tipo assim quando eu vejo que a pessoa é pequena só que é bom vai dar certo então ó não existe que vai dar certo olha é só bem abrindo o meu youtuber foi o Venom né o Venom o Venom o Venom eu sei a UFC no twitter é legal né aliás duas é UFC no twitter mais eu também eu não percebo você quem é do que é a voi é deixa eu ver é muito legal sério oi 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 Não faço ideia, é porque é muito, é muita gente, mas de vlog é a Kéfera, a Kéfera é muito boa. Quanto tempo que você joga Minecraft? Você lembra? Eu comecei em 2011, foi assim né, 2011, 4 anos, mano passou muito rápido. Eu tenho uma meta pra esse ano que é entre 250 mil a 300 mil, eu não sei se vai ser possível, mas vamos tentar. Qual é a série preferida do seu canal? No meu canal, a série preferida é Bingo e Batalha das Torres, por isso que eu estou tentando trazer toda semana agora. Você já pensou em gravar algum vídeo com o Rezende? Ah, eu quero gravar com o Rezende, né, só que o Rezende é muito copado. Aí agora que entrou Errol na vida dele... Você? É porque o menino fez uma vinheta pra mim, aí eu comecei a usar no começo dos vídeos, aí depois de um tempo ele foi lá e deu strike. Aí com as de direita eu falei, ah, eu fiz ou você não pode usar? E falaram que tipo, eu roubei a vinheta que ele fez. E Bingo, qual é o seu score favorito? Aquele que você gravou ontem? Ou o scoreboard aí? O Rezende é que são duas coisas diferentes, né? Os dois são muito legais. Mas o scoreboard é normal e mais rápido. É verdade. Lá atrás agora, olha ali ó. Um, não, não foi um. Foi... Quatorze, quatorze. O canal do Rezende não vai acabar. Porque mesmo que acabe, ele vai começar de novo. Eu já perguntei isso pra ele. Vai começar de novo, aí vai ter outro canal do Rezende. Lá atrás. Ah, eu fiquei muito feliz. Qual a pergunta? Ele perguntou qual que foi a reação quando o Edu Kopp chamou eu pra participar do Survival Lucky. Eu fiquei muito feliz, porque eu sempre fui fã de todos, de todo mundo da Dash. Então assim, você gravar com um ídolo seu é sensacional. Sério. Aqui ó, aqui ó. Vem vídeo. Ó, lá. Se você acabou com o seu canal, como que eu seria isso? Que eu tivesse? Se acabar? É. Se você acabou. Agora eu tenho uma pergunta repetir. Ó, vai lá atrás. Se não ela não consegue responder. Você pode tomar em craft ou você joga pra gravar? Não, eu dou em craft. Tanto que tipo assim, quando não tem nada a fazer, eu vou lá jogar Star Wars. Eu gosto da DR. Por que você gosta da DR? Porque eu acho que... Não tô ouvindo a pergunta. Ele perguntou por que eu gosto da DR. Porque eles se unem muito. Quando alguém tem problema, um vai lá e ajuda. Então eu acho que é tipo uma união muito forte. Acho que isso é muito legal. E quem você ama mais? A família ou a gente tem? Êêê! Aí vai dar briga! Aí vai dar briga! Responda! Eu não sei. É... não sei. Eu gosto muito da minha mamãezinha. Mas ó, vocês também, né meu? É porque a família vem em primeiro lugar. Né? E se encher no barco... Pock? Putz, conheci o Pock há muito tempo. Foi muito tempo. Vocês lembram da época que eu gravava com o Portuga? Sim! Foi lá, foi lá que eu conheci o Pock. Quem não perguntou ainda? Aqui ó. Aqui ó, pequenininho aqui. Quando você vai fazer uma série de terror? Terror? Eu tava fazendo um mapa com o Gag, aí eu dei uma parada. Mas vocês gostam da série de terror? Sim! Dá medo de assistir, dá medo de jogar. Dá medo de tudo. Quem não perguntou? Aqui ó. Pera, pera, pera. Meu sonho é chegar a 1 milhão de inscritos. Meu sonho já foi realizado. Que era ter vocês e tal. Mas agora meu próximo sonho é que nunca vou ter que parar de sonhar, né? Então o próximo sonho é chegar a 1 milhão. Bom galera, por conta da correria eu não consegui fazer o final lá. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse BB Responde. Eu vou tentar melhorar o áudio cada vez mais pra vocês, tranquilo. Então se você gostou desse vídeo deixe seu like, seu favorito e se inscreva no canal que é muito importante. E apoia aí com o like, tranquilo. É um beijão pra vocês e... Valeu! Tchau!